Olha gente, eu vou pedir um favor pra vocês, tá? Vocês estão vendo que eu tô testando vários ângulos assim aqui no meu canto Aí, quando ele fica bom, vocês me avisem no vídeo Bru, esse! Aí eu vou marcar um X no chão do meu quarto aqui Pra ele ficar sempre nessa posição Porque tá difícil mexer aqui e ficar sempre no mesmo ângulo Mas quando vocês gostarem, vocês me avisem que eu faço isso E já tô avisando no começo do vídeo pra vocês ficarem atentes E me avisarem depois, combinado? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Gulasso, do blog Me Encanto E esse é mais um vídeo da série Em Busca do Seu Estilo Pessoal Estamos no nono vídeo E esse vídeo é uma parte muito importante Para ter um guarda-roupa inteligente Pra ter um guarda-roupa que vai atender a todas as suas necessidades A gente vai falar hoje sobre equilíbrio de peças Que nada mais é do que uma análise que você vai ter que fazer Olhando pras peças que você já tem Pra sentir o que falta de fato no seu guarda-roupa Pros próximos capítulos a gente fica mais focado no planejamento de compras Tá bom? Então, bora começar Quando o estilista vai desenvolver uma coleção Ele pensa, ele tem que pensar numa proporção de peças Tanto parte de cima, quanto parte de baixo Quanto overcoat, quanto one pieces Ele tem que variar bastante nesse mix de produto que a gente ama Então ele fica atento a algumas proporções Que eu acho que são super válidas pro nosso guarda-roupa Porque assim, numa marca onde tem uma variação de produtos muito grande Ele tem que pensar que É como se a pessoa fosse comprar só aquela coleção Então ele tem que fazer partes de cima e partes de baixo Que se combinem pra montagem de vários looks Eu acho que essa ideia se adequa super ao nosso próprio guarda-roupa Porque a gente acaba aqui montando a nossa coleção Assim, o nosso acervo, né, no caso E eu acho que a gente tem que ficar atenta a esse tipo de proporção E o equilíbrio que a gente busca Tanto em coleções e em desenvolvimento de coleções Quanto eu tô buscando no guarda-roupa de clientes E no meu também É uma proporção que é 3 pra 1 3 partes de cima pra cada uma parte de baixo Então, partes de cima, tops, entende-se por camisas, camisetas, jaquetas Tudo que vai na parte de cima Tanto tops quanto overcoats Então, tudo que você vai colocar como primeira parte mesmo Tipo camisa, camiseta, regata e tudo mais E as partes que vão sobrepor Que são os coletes, os casacos, as jaquetas e tudo mais Então é esse o equilíbrio que a gente vai buscar De 3 peças de cima pra cada uma parte de baixo E é importante salientar aqui Que dessa maneira você vai conseguir construir Muito mais looks do que você imagina Não é brincadeira, gente É comprovado mesmo, tá? Quando a gente vai fazer a montagem de looks assim De qualquer sessão de lookbook Qualquer cliente de consultoria Pega seu guarda-roupa e depois faz isso Você vai ver que partes de baixo rendem muito mais looks do que partes de cima E principalmente porque quando você encontra com uma pessoa Ela já olha muito pra essa parte aqui Que fica próxima do seu rosto Então ela vai se ligar muito mais do que você tá vestindo aqui Do que na parte de baixo Por isso que a parte de baixo rende muito mais looks do que a parte de cima Então você precisa ter mais partes de cima Pra combinar com menos partes de baixo Porque a parte de baixo vai render bastante E além de prestar atenção Então nessa proporção de 3 pra 1 É importante prestar atenção Na variação de peças que você tá comprando Por exemplo, como as peças de baixo vão render bastante É legal você comprar uma calça diferente da outra Não comprar tudo muito igual Porque senão aí sim vai parecer que você tá com o mesmo look sempre Então você comprou uma calça jeans boyfriend escura Compre uma calça flare Ou compre uma calça skinny Compre uma calça clara Ou compre uma cintura mais alta Sabe? Vamos variando nesse sentido E também variar nas partes de baixo Não comprar só calça Ou só saia Ou só shorts Dá uma variada um pouco Que também faz muito bem pro guarda-roupa Então se você não usa tanto saia Não precisa focar tanto em saia Mas foca na variedade de calças Porque assim você vai conseguir montar looks mais diferentes E sempre então adequando ao seu estilo Essa proporção que eu dei inicialmente Bruna e vestidos Macacões, etc Esse tipo de peça entra na categoria one piece Que é uma peça só Você tá com o look pronto quando você veste ela Então tanto vestido Quanto macacão Macaquinho Todas essas partes Que são realmente uma peça só Que você precisa vestir São categorizadas dessa maneira E aí O que eu quero dizer pra vocês Sobre essas peças Você pode ter Em uma proporção Não existe uma proporção exata O que eu acho legal, tá? São a cada três tops Um bottom Um one piece Porque é um look que você já tem pronto Não vai ter tanta variação de look É isso que eu quero mostrar pra vocês Por isso que eu coloco um só E é bom a gente tentar variar Sempre quando você compra uma peça única Eu gosto de tentar fazer mais um look com ela Ou com sobreposição Ou com um jogo de acessórios Ou tentar usar ela de uma maneira Que ela não pareça Que é uma peça Esconder uma parte Ou outra Enfim Tentar realmente variar Porque só assim você vai conseguir Mais looks com ela Então essa proporção Também varia Se você usa muito vestido Ou usa pouco Mas eu acho que Três pra um pra um É o ideal E aí também Ficar ligado Nessas três partes de cima Que a gente tá falando aqui Porque como eu coloquei tops e overcoats Na mesma categoria Da parte de cima Você tem que prestar atenção Quantos tops mesmo você tem Quantas camisetas, camisas E quantas jaquetas, casacos, etc Porque agora no frio Por exemplo Tudo que vai ficar por cima Ficar mais evidente Então o casaco vai ficar mais evidente A jaqueta vai ficar mais evidente Então é bom também Ter uma certa variedade dessas peças Pra você conseguir fazer vários looks Só que Não é aqui no Brasil A gente não tem um frio Tipo fez uma semana de frio Agora a gente sai na rua Só de camiseta Então não é que você tem que Super investir nesse tipo de peça Porque você não vai usar tanto Então É pra cada dois tops Que é parte de baixo Você pode comprar um overcoat E aí O que vale super investir aqui no Brasil Que eu acho uma peça muito legal Como terceira peça E acho que agrega muito nos looks Colete Vale muito a pena você investir Em colete de alfaitaria Colete de jeans Colete de tricô Qualquer tipo de colete Kimonos Também Agora no verão A gente teve muito kimono Com franjas Acho super legais Porque é isso Você vai poder usar no verão também Não focar só em overcoats Só em partes de cima Que vão sobrepor Que vão ser de inverno Porque assim você vai restringir Muito o uso dessas peças Então pra ampliar A variação de looks Também invista Nessas peças Que você vai conseguir usar Também no verão Como sobreposição E prestar atenção Nesse tipo de equilíbrio É mega importante Gente Eu por exemplo Vocês sabem Eu já falei pra vocês Que eu sou a louca das saias E assim Eu tenho saia de tudo quanto é tipo De tudo quanto é tecido E eu sou apaixonada Eu acho uma peça super fácil de usar E chegou uma época Que eu tava comprando Tipo E fazendo Saiá Adoidado E aí eu não prestei atenção Que tava faltando calça E também Tava faltando blusa E eu cheguei numa época Que eu tava realmente Atrás de blusas Pra mim Porque tava esgotada Numa guarda roupa Hoje em dia Eu ainda tô tentando Equilibrar a proporção Porque não tá equilibrada Mas eu tô correndo atrás Eu foco muito Nessas partes de cima Porque eu sei Que me faltam Então parar e analisar Essa guarda roupa Vai ser muito importante Pra as próximas compras Que você for fazer Pro seu planejamento De compras mesmo E não só Foca na quantidade Foca na variedade também Ah, eu só tenho calça jeans Então falta uma calça de ofertaria Ah, eu só tenho camiseta Então falta mais camisas Mais arrumadinhas Assim, blusas mais arrumadas Prestar atenção Nesse tipo de análise Nesse tipo de coisa Vai fazer com que você Compre melhor no futuro E esse é o nosso objetivo aqui Fazer você entender melhor O seu estilo Entender melhor O seu guarda roupa Pra no futuro Você fazer compras Mais assertivas E que tenham tudo a ver Com você Com o seu corpo Com o seu estilo E com o seu bolso Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Pratiquem isso Que eu falei pra vocês Deem uma olhada aí No seu guarda roupa Pra vocês entenderem Um pouquinho mais Do que eu tô falando Que quando a gente partir Pra montagem de looks Vocês vão ver Que realmente funciona Essa proporção E que as partes de baixo Vão render horrores de looks Se vocês tiverem Partes de cima Suficiente Pra fazer essa variação Ok? Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu não me prolonguei muito E eu gosto Quando eu sou assim Direta Um assunto Sem muito rodeio E se você gostou Então não esquece De me dar aquele joinha Que é muito importante Pra divulgação Dos vídeos Aqui no Youtube Se você perdeu Algum vídeo da série Eles vão ficar linkados A playlist vai ficar linkada Num card aqui em cima E todos os vídeos Estão linkados também No box de descrição Do vídeo Chama as amigas Pra assistir esse vídeo Porque quem não gosta De uma boa dica de estilo Não é mesmo? E já fala pra você Se inscrever aqui No canal também Tipo assim Entra, se inscreve E depois assiste os vídeos Combinado? Se vocês quiserem Deixar algum comentário Aqui dizendo Se estão gostando da série Ou não Podem deixar também Eu adoro Quando vocês me dão feedback E não me deixam aqui Falando sozinha Certo? Então é isso gente Um beijo E até a próxima